Bom dia a todos que estão também aqui com a gente em casa e online. Eu realmente creio que Deus quer encorajar cada um de nós de uma forma profunda e impactante nos nossos corações. Então eu quero encorajar vocês a abrirem seus corações para essa palavra. A gente está numa série chamada de Mais do que Vencedores, que é em Romanos 37, fala isso, que nós somos mais do que vencedores. E por Jesus, que nos amou, e isso não é tão encorajante, mas que não é simplesmente vencedores, mas é mais do que vencedores. Então a gente está nessa série de transbordar, e eu acredito que isso hoje vai ser um pouco mais diferente. Eu vou falar sobre ultrapassar tentações. Vocês sabiam que quando a tentação vem, o Senhor tem a intenção de não de derrota para você? Quando parece uma oportunidade de cair, na verdade é uma oportunidade de crescimento e de se elevar para um algo maior em Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui, de trazer um grande entendimento nisso. E isso vai me levar um tempo para... Eu quero trazer algumas coisas para lembrar. E o primeiro é por conta do trabalho que já finalizou em Jesus. Nós somos... Nós vivemos a partir da vitória e não tentando vencer. Nós, como a gente já nasceu de novo, não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu nasci de novo, meu coração está livre, existe a vitória já dentro de mim, e eu quero viver nesse lugar. Então, em 1 João, verso 5, 4, diz, Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então, no momento que você nasceu de novo de Deus, existe essa vitória depositada dentro de você, na sua vida. E eu vejo que em alguns momentos a gente tem essas partes de que esquece disso, ou que a gente está tentando viver em outro lugar, mas isso não mudou o fato de que Jesus está em você, e é maior Ele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, vamos pensar nisso. Na última semana, a pastora Rachel, ela dividiu uma mensagem maravilhosa sobre sair da dúvida, sabe? De vencer a dúvida. E isso foi... Deus é fiel. Jesus é aquele que nos segura. E essa mensagem de vencer a dúvida vem junto com a de vencer a tentação. Então, vamos orar uma vez mais. Deus, muito obrigada pelo poder da sua palavra. O Senhor falou e o mundo foi formado. E agora eu oro para que o Senhor fale e forme a gente, a imagem do Seu Filho. E eu oro para que as Suas palavras sejam declaradas hoje, trazendo liberdade e cura, e formando. E tem coisas que nós estamos caminhando hoje, que a gente seja libertos disso, que a gente deixe isso passar. E as coisas que a gente precisa, que sejam colocadas dentro de nós. Espírito Santo, eu peço sabedoria e revelação. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então, isso é mais do que... É onde a dúvida e a tentação, elas vão juntas. E eu vou te mostrar onde elas se conectam. O inimigo, ele sabe as nossas forças de vencer, vem de Deus. A gente está ali na palavra dEle. Então, quando a gente está ali conectado na palavra dEle, às vezes a gente fica meio que não sabendo onde que a gente vai parar. Então, a tentação, ela vem e meio que puxa a gente e a gente cai. Então, existem duas coisas que vão juntas. E eu vou mostrar para vocês, em Gênesis 3, eu vou mostrar essa conexão daqui a pouquinho. À medida que a gente olha, e por isso que eu quero que vocês estejam comigo agora e que vocês não se sintam ofendidos pelo que eu vou entrar aqui nesse momento. Já se prepare, sim, coloca o seu de segurança. Não, está tudo certo. Nós precisamos estar muito claros sobre o pecado. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos libertar dos poderes e das consequências do pecado. Para dar a gente a vida eterna. Em Romanos 6, 23 diz, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado foi algo grande que Jesus morreu por nós, para que passasse por isso, para que o pecado que trouxesse separação, isso trouxesse, na verdade, paz e reconciliação num relacionamento com Deus. E isso fez com que Jesus fosse para a cruz para lidar com os nossos pecados. Então, existem pessoas que estão... Existem muitas coisas ali. O inferno... O inferno é para o... Jesus foi para a cruz para dizer... Eu vou dar um momento para todas as pessoas serem redimidas e salvas. Essa é uma palavra da verdade. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque existe uma mensagem. Essa mensagem é bem popular e... na cultura hoje, e ainda mais nesse mundo aqui ocidental, existe uma mensagem falsa que está aqui que ela tenta minimizar ou fazer com que a gente pense que não existe, que não é grande coisa. E ensina a gente a graça para ter um passe livre sobre o que fazer. E eu acredito que quando a gente está lá no coração disso, a gente vê que essa mensagem, ela, na verdade, é contraditória com o que Jesus fez na cruz e meio que minimiza o preço que Ele teve que pagar por nós para lidar com o pecado, o sacrifício que Ele fez por nós. Então, a gente minimiza o pecado sendo grande ou pequeno e a gente simplesmente diminui o que Jesus fez por nós como o Cordeiro do Mundo que tira... Ele é o Cordeiro do Mundo que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Então, quando a gente minimiza como o grande ou pequeno, a gente também se torna resistente pela mensagem da palavra de arrependimento e de mudança de vida. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de mudança de vida. é uma mensagem de novos começos, uma mensagem de arrependimento. Então, se a gente está meio que convidando para essa mensagem, essa mensagem de vencer a tentação, vencer pecados, isso pode parecer até um pouco antiga ou algo que não é mais do que a gente está vivendo hoje, não é contemporâneo. Eu não acho que ninguém está dizendo isso agora, mas eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia é uma mensagem de mudança de estilo de vida. Mudança de vida e de arrependimento. Então, Jesus não disse porque eu te amei tanto, não se preocupe com os meus mandamentos. Jesus não disse isso. Ele disse, se você me ama, mantenha os meus mandamentos. A palavra de obediência é uma palavra de amor. O arrependimento é um amor. Então, quando eu caio e eu trago isso e confesso para Deus e peço desculpa a Ele, perdão a Ele, e Ele é justo e Ele perdoa a gente, mas o fato de Ele ter que perdoar a gente mostra que o pecado teve consequências. Então, a gente não deve minimizar pensando eu tenho graça, eu posso fazer o que eu quero que eu quero. Eu tenho simplesmente isso e eu posso ficar mostrando esse cartão tempo e tempo porque eu posso fazer o que eu quiser que eu vou ter a graça. Vai estar tudo bem porque isso é a graça. Isso... O que eu acabei de descrever agora não está na Bíblia. Agora, essa mensagem falsa influencia no que eu acredito no que a mensagem da palavra de liberdade. Existem tifos diferentes. Existe a negativa e existe a positiva. A forma negativa é é é a liberdade de algo. Por exemplo, é tirar tirar qualquer coisa assim errada da da positiva é o poder de você escolher o que é bom para você. Isso é o tipo de liberdade que a Bíblia está falando quando a gente foi quando nós fomos libertos. Que agora a gente tem o poder pela graça de Deus que veio até a gente empoderando a gente para escolher para empoderar a gente de não agora para a gente a gente escolher sair dos vícios dos momentos de pecado e de escolher isso de dentro para fora. Gálatas 5.13 disse que caros irmãos fossem chamados para liberdade todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne antes sede servos uns dos outros mediante o amor está dizendo não use da liberdade como desculpa use para que vocês use para alguma coisa para sede servos uns os outros mediante o amor vocês podem dizer amém? Nós fomos chamados para escolher para serem libertos para viver essa liberdade para algo e não diálogo ele libertou a gente ele trouxe a graça nas nossas vidas nós vivemos o gospel e a gente é curado e a gente é liberto e o reino que está dentro de nós ele começa a estar do nosso lado e a gente começa a ser benção e servir outros e ter um propósito um ministério que flui de nós e agora eu posso fazer o que eu quiser e eu uso dessa liberdade para fazer algo no propósito no qual eu fui criado é uma vida em abundância em Cristo Jesus é disso que estamos falando da real graça então essa mensagem de uma imitação de algo que é falso isso meio que vai com algumas frases que são apenas seja real com si mesmo você tem que ser autêntico e se essa palavra é algo que é parcialmente de realidade mas quando alguém te fala você precisa ser real com você mesmo verdadeiro com você mesmo eles estão falando da nova criatura ou eles estão falando de você caminhando na carne porque você é no espírito ou você é na carne porque se você é na carne isso é uma das piores coisas que alguém pode falar para você de ser realista com você mesmo de ser verdadeiro com você mesmo não no espírito isso é uma palavra diferente mas eu quero que vocês entendam o que eu estou falando e nessa imitação nessa falsa realidade nesse momento nesse novo dessa teologia de algo novo a pior coisa é você dizer que você não está sendo autêntico ou que você precisa ser autêntico isso exalta ser autêntico no pecado porque é isso que eu quero exalta isso sobre sobre ser transformado e isso essa imitação vai preferir que você diga algo como então o coração quer o que ele quer ao invés de dizer Deus mude o meu coração essa primeira é o coração quer o que ele quer a real mensagem da graça é Deus muda o meu coração muda a minha vida muda os meus desejos essa é a verdadeira mensagem da cruz iria preferir essa imitação ela é eu sou quem eu sou e é o que é eu nasci desse jeito e a a bíblia a bíblia vai preferir eu sou quem isso vai dizer eu sou quem eu sou ao invés de ser graça maravilhosa que salvou um miserável como eu uma vez eu fui perdido um dia eu fui cego e agora eu vejo e antes era não, não, não você não é um miserável você não é um perdido você não é um um cego só seja você mesmo seja autêntico só não muda a mentira do inimigo é Deus te perdoa mas ele não te muda mas isso é algo que é uma mentira eu fui eu fui liberto do pecado e não sou mais eu que vivo em mim mas Cristo que vive em mim eu não vou viver sobre isso e John Mark Homer o livro dele diz eu vou falar de algo que está dizendo que isso é exacerbado de uma cultura que que fala da sabedoria de de seguir os seus os seus desejos e não crucificá-los então é isso que acontece quando a gente vê ali o que o falso a gente vê essas outras coisas que também vão sobre a dinâmica sobre essa imitação é se alguém está fazendo uma 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 algo que não é de Deus uma decisão que não é de Deus a gente a gente tem que perguntar a eles a gente tem que estar ali às vezes a gente é chamado de de tá dizendo que a gente está julgando ou que ou que a gente a cultura ela está dizendo isso tipo a cultura fala isso você me você me ama você tem que você tem que me entender e essa é a resposta que às vezes a gente fala não você está me julgando você está me condenando e às vezes você pode dizer não você é meu irmão minha irmã essa pessoa ela é treinada pela cultura de dizer isso você está está vindo com ódio isso está fazendo trancando as pessoas para elas para elas manterem ali no pecado isso é contradicto do que a palavra diz eles se vitimizam o que a bíblia está dizendo isso ensinando a gente sobre a amizade isso está dizendo que a a verdadeira amizade ela não deixa você sabotar é com falsas com coisas falsas eles estão escolhendo liberdade se você está cobrindo algo disso se você tem uma conexão com alguém e você vê eles vocês estão em um live group juntos vocês estão orando juntos vocês estão estando juntos e de repente eles começam a estar tentados e estão saindo e você fala tudo bem eu suporto qualquer decisão que você faça eu não estou dizendo para ser pessoas que julgam o tempo todo eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que a realidade é que bons amigos não deixam você se auto-sabotar sem te dizer algo eles vão fazer algo ao invés de deixar você se isolar eles vão mesmo arriscar uma reação negativa em provérbios 27 diz que quem fere por amor demonstra lealdade mas falsos são os beijos do inimigo então não pegue esses versos como algo que o sabe tenha cuidado mundo eu já estou chegando eu não estou dizendo isso está dizendo quem fere por amor demonstra lealdade mas falsos são os beijos do inimigo vocês já ouviram esse statement que a verdade dói até a verdade de ter amor pode ser desconfortável então o pecado se o pecado não importasse Jesus não diria que a gente precisaria que a gente precisaria se arrepender porque o pecado ele importa essa mensagem de ultrapassar a tentação de vencer a tentação importa eles eles trazem mais peso do que teve então eu vou te dar um verso de Apocalipse 3 19 são palavras de Jesus são palavras que estavam escritas em vermelho são palavras de Jesus para a igreja e diz eu repreendo e corrijo a todos quantos amo se pois diligente e arrepende-te eu passei um tempo na academia com o Johnny a gente estava malhando e ele é um ótimo técnico e coach ele estava me ajudando a trabalhar da minha forma porque eu estou com dor na coluna e eu tive que consertar algumas coisas enquanto eu estava fazendo exercício e o Johnny como um treinador ele olhou para mim e disse ei sabe tudo o que você está fazendo é ótimo ele poderia ter olhado para mim e dito isso ou ele poderia ter dito algo que e ele disse você pode parar ali um pouquinho e pode se reposicionar e flexionar o seu abdome e ajustar algumas coisas e agora faz isso e aí eu poderia aí eu consegui fazer algo sem me machucar e é isso que o amor faz é o tanto que você é o tanto que os que eu amo eu eu todas as pessoas que são sempre que você sentir algo pesado de Deus dizendo é a hora de mudar filho quando você sentir que o Senhor está trabalhando com você e trazendo algo nesse lugar de chamar vocês mais profundo nele e trazendo disciplina na sua vida e trazendo trabalho na sua vida assim trabalho pesado naquele momento você está sendo amado por Jesus e não existe ninguém que te ame mais que Jesus e o mundo pode dizer isso não é amor mas Jesus o próprio disse é assim tem momentos não sempre mas os que eu amo eu disciplino e se eu não disciplinar você eu não ligaria para você se eu não estivesse disciplinando você vocês podem dizer amém eu quero dizer algo para vocês que eu quero isso é uma grande parte da mensagem na verdade e eu quero dizer agora que essa fé falsa ela não é o gospel Paulo disse se alguém te ensinar outro gospel dentro daquele que eu já te ensinei seja amaldiçoado que isso seja amaldiçoado isso é muito sério é heresia e a gente precisa ter cuidado com isso porque é bem sutil e está em todos os lugares então em Gênesis 3 diz que o inimigo ele está planejando ele veio para matar roubar e destruir então ele vem ele mostra a gente ele fala isso então ele introduz o pecado e aí faz com que a gente caia nessa nessa teia nessa armadilha então o que ele diz para Eva no jardim ele está dizendo Deus falou realmente isso ele realmente falou isso eu acho que Deus ele está tentando segurar alguma coisa de você Deus realmente falou isso você deveria questionar algumas palavras de Deus alguma bondade dele alguns comandos dele e aí fala Deus é e aí imediatamente ele sentiu a distância a mesma coisa foi com Adão e agora nós precisamos em contraste com isso de estar ali no modelo de Jesus em Marcos em Mateus e passar por essa por essa você pode ser tentado você vai ser tentado e aí ele falou que está escrito que você será tentado mas esteja lá em Salmos 119 9 11 diz como pode um jovem conservar puro o seu caminho vivendo de acordo com a palavra de todo o coração eu te procurei não deixeis que me afaste de teus mandamentos em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti essa palavra é tão poderosa então vamos definir a tentação essa manhã tentação é considerada uma sedução uma tentação ao pecado que vem sobre os de dentro e sobre as circunstâncias do lado de fora então pode ser uma um trial trial para poder ver a fidelidade da pessoa a integridade a virtude a constância é uma é uma plantação de algo de umas ideias pecaminhosas que vem que faz você ter desejos que são que não são de deus e que aí foram faz você se sentir confortável e normalizado pela sociedade essa é a definição de tentação então deixa eu adicionar algo aqui bem rapidinho só porque algo é legal não significa que é correto só porque algo é considerado normal pela sociedade não faz com que isso seja correto com isso sendo dito vamos entender alguns posicionamentos bíblicos sobre tentação tentação ela é é um é uma oportunidade de fazer o bem como fazer o mal então quando você está tentado você não deve pensar ai meu Deus não vou fazer algo errado não não pode ser ok certo então eu estou próximo eu estou agora a ponto de fazer uma escolha correta então essa é uma oportunidade que nós temos em todos os momentos de tentação e como cristãos nós podemos fazer tudo consistentemente e firmemente por Deus que nos fortalece por Cristo que está em nossas vidas então sejam tentados vocês podem ser tentados mas não pecar tentação é uma escolha uma escolha simples não entre nos desejos da você pode entrar no desejo da carne ou de Deus essa é a escolha então o que você vai escolher o que você vai se direcionar vocês vão se direcionar à carne ou a Deus e sempre que vocês escolhem fazer o bem ao invés de pecar sempre que vocês estão ali em pé e estão olhando a Deus fortemente firmemente vocês estão crescendo nos frutos do Espírito no caráter de Deus existe algo que está crescendo em você todo o tempo à medida que você fala sim para Deus deixa aquilo ser uma pedra de te levantar então falando sobre isso eu tenho uma história uma parábola sobre um uma pessoa e eu estou vendo ali na tradução que tem um cachorrinho ali agora obrigado e parece que é sobre uma pessoa sobre uma pessoa da uma pessoa que vive na fazenda um fazendeiro e um cachorrinho e o cachorrinho estava ali presente com eles e aí o o fazendeiro ele falou que tinha um cachorro muito velho ele sentia que o cachorrinho não dava mais para sobreviver então ele meio que tentou pegar e tirar o cachorro dessa miséria e enterrar o cachorrinho então ele começou a colocar a terra sobre sobre o cachorrinho e aí jogava ali e o cachorrinho começou a ficar em pânico e aí à medida que o fazendeiro pegava e colocava mais terra ali isso ia trazendo água naquele cachorrinho e ele começava a se sacudir e foi isso que ele fez e à medida que ele estava pegando ali a pá e jogando ali no ele levantava um pouquinho mais e aí à medida que ele ia fazendo isso e o cachorrinho ia se sacudindo e se levantando mais e não importava o tanto que ele estava ali ele continuava se sacudindo se sacudindo ia levantando ia levantando e aí de repente o cachorrinho ele conseguiu subir tanto que ele saiu dali porque o que ele pensava que estava indo enterrar ele estava beneficiando ele pela forma que ele lidou com a adversidade então diga para a pessoa que está do seu lado se sacude e levanta sacode e levanta a tentação é um momento que para ajudar você a se levantar para se levantar mais alto na acusação em algo que estava ali o que estava ali para frustrar você você pode sacudir e se levantar o que vem para trazer você o que trouxe você no pânico e que por um momento levanta um pouquinho e se eleva então nesse espírito a gente vai falar sobre algumas chaves da tentação aqui a primeira coisa Deus é fiel e o plano dele é que você não se derrote então 1 Coríntios 10 13 diz que esse é um dos meus versos favoritos e eu tinha isso memorializado não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir pelo contrário juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar então amigos eu quero que vocês saibam que Deus ele não tem plano de derrota para você você é poderoso em Deus você é poderoso nesse você não é uma vítima das suas circunstâncias você não é uma pessoa sem ajuda você tem uma escolha e vamos quebrar um pouquinho aí a gente não pode dizer que a gente passou por uma tentação que ninguém passou que ninguém entenderia porque toda tentação é a gente não pode pensar eu não vou ser vistorioso porque eu estou passando por algo bem maior que qualquer pessoa passou ninguém pode dizer isso porque Jesus ele foi tentado em todas as partes da vida e ele passou por isso e a gente vai chegar ali então Jesus Deus é fiel e à medida que ele não é a ponte das nossas tentações ele vai ter certeza para ajudar a gente para ajudar no nível da nossa maturidade espiritual para que a gente possa colocar um filtro e passar por aquela tentação e sermos e passarmos por aquele momento porque a intenção dele é fazer com que a gente seja mais forte mais forte naquele momento e o plano dele é que a gente se eleve não existe outra alternativa não existe um plano B a palavra dele não diz que seria de derrota os pensamentos dele é de se dar esperança e futuro mas ele também não tem tipo ele planejou que você falhasse algumas vezes não esse não é o plano dele ele não tem um plano de falha para a gente ele está pronto para segurar a gente levantar a gente restaurar a nossa fé ajudar a gente e querer crescer e ele está trabalhando naquele momento e ele não planejou que a gente caísse e eu quero que vocês saibam que o momento que a tentação vem Deus na sua fidelidade ele está ali numa forma de escapar e sair dali no misto dessa quando a gente vê ali em Atos 16 num mix de tudo ali de todos os momentos que a gente pensa que não tem uma forma de sair o pecado existe um algo existe uma forma de sair dali e Deus ele vai abrir os nossos olhos à medida que a gente confia nele naqueles momentos e ali a gente vai conseguir passar por isso a gente vai conseguir e se vocês conseguem passar por isso essa é a promessa e é isso que está em 1 Coríntios 10 14 que ele não Deus ele não planeja derrota vocês podem falar que Deus não planeja derrota para mim e número 2 quando vem sobre a tentação é a gente precisa tomar uma está dizendo foge de algo fugir da idolatria e o primeiro 10 14 diz é por isso meus amados irmãos fugir da idolatria e baseado nesse verso que a gente acabou de ler que é por isso meus amados irmãos fugir da idolatria corre daquilo que diz coloque uma distância entre você e idolatria passa rápido não fique tipo ok com aquilo sai daí idolatria pode ser definida como a adoração de algo fora de que seja Deus e pode ser qualquer coisa que você está dando a sua devoção aquilo acima de Deus pode ser dinheiro relacionamento algo que você consiga viver que você está colocando sobre Deus maior que Deus foge disso e o próximo o próximo fugir 1 Coríntios 6 18 fugir portanto da imoralidade sexual digam amém pastor Kela essa palavra em grego para fornicação é porneia então não pense que eu não fiz nada errado com uma pessoa eu estou só olhando para algo olhar para a pornografia também é imoralidade sexual o pastor Kela está falando sobre essas coisas na igreja hoje ah sim sim eu estou sabe em Gênesis 39 que também é uma das minhas histórias favoritas sobre a vida de José ele foi vendido como escravo estava numa situação bem difícil os irmãos dele traíram dele mandaram ele para o Egito o pai dele que amava ele pensava que ele tinha morrido ele foi traído pelos irmãos dele e ele estava quebrado ele não estava ali mais conectado com o pai dele e pensando como que Deus fez ele passar por isso e eu aposto que ele passou por isso e a Bíblia diz que ele era bonito e ele estava trabalhando ali para faraó ele era um escravo e aí o Deus fez ele prosperar e aí ele foi crescendo e a esposa do faraó ela era uma senhora que não era ela olhou para o José e aí começava a dizer vem e se deixe comigo vem e duma comigo e aí ele dizia não e ele queria sair daquela situação e ele disse não e ela continuava ela continuava dia após dia e aí o que José fez como eu posso fazer isso e pecar contra o meu Deus e aí algumas pessoas ali falaram eu não sei onde Deus está ninguém nem sabe que eu estou aqui eu estou em alguma propriedade e eles estão me falando para fazer isso eu acho que eu meio que tenho que ir com o flow que está acontecendo aqui José não disse isso ele não ficou nenhuma dessa definição ele falou eu sou um homem de Deus eu estou em um relacionamento com Deus você é a esposa do meu mestre ele não ficou meio que perdido com definições ele disse você é a esposa do meu mestre então ele e ela começou tipo não se deixe comigo e aí um dia quando ele estava sozinho trabalhando na casa ela veio pegou ele com força com as roupas e aí ele pegou tirou a jaqueta dele saiu correndo e aí saiu correndo da casa mais rápido que ele podia a bíblia diz que José fugiu essa palavra aqui fugir é implicada em moralidade sexual corra da fornicação não fica ali pensando é só flertando um pouquinho só cinco minutinhos mais só estando ali na ligação um pouquinho mais está ali junto um pouquinho mais só para ver o que acontece vamos ver ali sai daquela situação sai dali aquele show que começa no Netflix e você vê para onde está aquilo está indo desliga aquilo alguém que te alguém que que te mandou uma mensagenzinha na social na mídia social ou algo sai dali denuncia faz qualquer coisa mas sai dali corre dali corre 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 algumas pessoas estão a gente tipo ah não 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 é tudo forte bastante de estar ali não você não é corre se a bíblia diz fica ali e fica ali na guerra espiritual não falaram isso só corre só foge sai dali corre e José foi acusado de ele foi acusado por abusar dela e foi para a prisão e aí ele estava ali vendo até que ele era o primeiro ministro de Egito fiel no pequeno Deus vai trazendo muito como o Charles estava falando vamos falar ali de outra fuga vocês acham que eu estou brincando mas não esses tem muitas coisas e a outra é a primeira Timóteo 10 11 que diz porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento porém tu homem de Deus foge dessas ciladas e segue a justiça a piedade a fé o amor e a consciência e a mansidão então eu quero trazer algo aqui fala fugir do amor do amor ao dinheiro é bom ter ter o dinheiro mas não é bom que o dinheiro tenha você é bom ter uma casa mas que não a casa tenha você é bom ter uma carreira mas não que a carreira tenha você existe algo ali que isso se torna a raiz de todas as coisas ruins se você é um homem de Deus isso é para qualquer pessoa que está na sua vida você precisa fugir fugir disso que está tentando te trazer como cativo e começar a ir para as outras coisas em 2 Timóteo 2 22 tem muitos dois e é muito bom para 2022 que diz foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça a fé o amor e a paz em comunhão como os que invocam o senhor do coração puro então mais uma vez foge e a gente está falando de ultrapassar a tentação de mover sobre de mover na direção oposta foge sai correndo sai alguns de vocês podem ficar pensando eu estou caindo ainda na tentação porque vocês estão ali deixando e permanecendo os anjos vieram e eles estavam ali não e eles não estavam permanecendo a gente ama ali a gente não quer sair existem todos os tipos de abuso existem várias coisas que estão ali que às vezes faz com que a gente queira permanecer ali não permaneça isso é uma boa palavra para alguém aqui eu não sei quem é você se você está assistindo ou se você está aqui mas pare de permanecer pare de estar ali naquele momento que você pode estar na sabe à beira do abismo de algo muito ruim acontecer não simplesmente fuja de coisas que não fuja apenas de coisas que não são de Deus mas também corram atrás do que é de Deus cristianidade não é simplesmente a sabe sair das coisas ruins mas é sair correndo atrás das coisas que são de Deus também que fazem que fazem parte de você é quem você foi criado para ser para ser redimido corra atrás dessas coisas também muitas coisas boas na vida vem por uma gratificação de pensar não, não posso fazer isso agora é o tempo de Deus na sequência dele eu vou dizer sim a Deus em todos os momentos da minha vida e olha quem você se cerca importa bastante porque ele está dizendo chame essas pessoas que estão no coração puro e façam isso com as pessoas que estão ao redor de vocês se fiquem ao redor de pessoas que estão atrás de vocês isso está em 2 Timóteo e escolha as pessoas que você passa mais tempo elas fazem você se tornar melhor elas trazem elas aumentam o seu relacionamento com Deus ou elas te colocam para baixo isso são perguntas muito boas e eu quero que você entenda essa palavra de fugir desse novo testamento é algo de intencionalidade que faz com que você lide com coisas que estão ali não deixe não senta ali achando com aquela sujeira ali se sacode levanta não deixa acumular não deixa trazer isso para baixo não deixa não deixa te enterrar sacode levanta e o número 3 você tem acesso a Jesus e a provisão dele sobrenatural para você durante o momento de teste de tentação e eu vou ler agora em Hebreus 2 a última parte dele que é 2 17 que diz por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e eu quero ir para Hebreus 4 que é outra parte dali e eu vou começar concluindo tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar o céu Jesus feliz de Deus mantemos com a fé e a firmeza de declaração pois não temos um sumo sacerdote mas vamos juntos portanto acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade a gente vê nesses versos a primeira coisa que ser tentado não é um pecado seguir para o tentado é permanecer no pecado é na tentação é Jesus ele já foi tentado em todos os pontos possíveis e ele ele foi vitorioso em todos eles e a parte que realmente que a gente pode chegar ali a gente pode chegar ali no trono de graça e pedir a graça de Deus para ajudar a gente nesse momento e essa palavra help que é de ajuda vem do grego de boteia que é uma ajuda especialmente uma uma corda ou uma corrente que está segurando o vaso não é aquele frapping de frappuccino isso é o que o diabo ele tenta fazer com que você misturar você e transformar você ali naquele frappuccino e tudo que você está passando por ali mas essa palavra frapping que é de segurar é de tirar uma é um termo náutico que eles colocam ali umas cordas e umas correntes abaixo do navio para se segurar ali e é ali que você que você segura para não ter um estresse naquele momento de tempestade então a gente vê ali naquele momento de graça para esse momento de fraco de ser segurado seguro e isso que está ali que iria destruir você ele vem e diz não eu não vou destruir você eu vou guardar você eu vou segurar você eu vou criar algo para para estar do teu lado você pode vir ali naquele momento de tempestade de dizer Deus me ajuda e aí tem ele ali mandando aquelas cordas aquele amor verdade para trazer a gente segurar a gente trazer a gente ali para que a gente não colapse no momento de um terremoto e é assim que a gente consegue cantar essas músicas que o inimigo pensou que eu me tinha mas Jesus disse você é meu e essa é uma palavra muito poderosa o inimigo pensou que ele me tinha que ele iria me botar abaixo que iria me trazer com uma guerra espiritual com tentação mas ali no meio da tentação ele veio e trouxe libertação e ele me tirou dali você nunca vai pensar no Frappuccino na forma normal mais e aí no final tem autoridade na submissão e o seu louvor é uma é uma arma poderosa se você sabe que você tem graça na sua vida você pode ter mais porque a bíblia diz que ele dá mais graça quanto mais muito mais de graça em graça tudo que você precisa e mais então ele disse Deus ele traz a graça ele submete e você resiste ao diabo e ele irá fugir de você o Tiago diz isso se você se você submeter ao Senhor o diabo vai fugir de você outra forma de submeter ao Senhor é louvar é adorar é se render e é aí que acontece quando você está submisso a Deus essa palavra é uma palavra na verdade militar que vem abaixo de um comando então Deus tem uma missão e eu estou abaixo e todos os militares aqui todas as pessoas que estiver nessa estrutura vocês vão entender que quando você está abaixo de uma autoridade agora você tem uma força então quando Jesus ele fez isso você escolhe Jesus ele é o meu homem de autoridade então quando eu digo algo acontece porque eu vejo isso em você é seu reino então quando você está sob a autoridade de Deus você submete uma adoração então você está sobre uma autoridade que não é tua mas ela se torna tua então agora você tem a autoridade dele trabalhando em você e é aí que de acordo com o próximo ponto é você pode estar ali e agora você pode resistir não na sua resistência mas na resistência dele você pode estar ali na verdade dele e a promessa é que o diabo vai ter que correr de você e eu vou convidar a equipe de louvor para vir aqui e eu amo essa promessa e eu sou muito grato por essa promessa e eu eu quero eu queria dar essa palavra um pouco mais mas eu realmente sinto que Deus ele trouxe a palavra da maneira que ele queria trazer mas eu queria eu quero se vocês puderem em Tiago nos diz é resiste ao diabo e se submeta a Deus está dizendo você precisa você não está dizendo para você estar um a um com com estar com o diabo e depois se submeter a Deus não não está falando isso ele está falando se submeta a Deus primeiro daí você resiste o diabo nessa nessa submissão que você tem ali e ali naquela submissão ele vai resistir a você ele vai fugir de você você pode dizer amém então eu quero lembrar todos nós que Deus ele quer a nossa vitória e uma igreja imaculada quando a gente está ali quando a gente tem ali algo é quando a gente fez alguma coisa ele 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 vai trazer provisão e vai curar e vai todos nós precisamos ouvir essa palavra e sermos lavados então a escritura diz que Jesus ele é o único que é aquele que é poderoso por vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória ele consegue te manter e te manter ali sem cair você talvez esteja aqui agora dizendo não sei como que Jesus ama a a bondade e a presença dele traz glória e alegria Deus não odeia pessoas ele ainda ama o mundo e aqui é uma outra mensagem e diz que ele odeia a iniquidade vamos deixar Deus trabalhando os nossos desejos hoje eu quero lembrar vocês à medida que a gente fecha que o plano dele não é de derrota você move com intencionalidade e acesse o sobrenatural de Jesus a provisão sobrenatural dele se submeta você pode estar ali você pode estar ali naquele momento e se submetendo a Deus no louvor vamos orar obrigada Senhor por essa por essa manhã pela sua palavra e nesse momento que eu comunico em todos os tipos que a graça de Deus a graça da Bíblia que o Senhor venha que a gente possa receber isso do Senhor agora e obrigada Senhor e alguns de vocês eu posso estar falando de Mova de intencionalidade e alguns de vocês podem pensar essa é a chave se está aqui deixa faça essa mudança com o Senhor tipo essa manhã ele tem planos não de derrota para você você está no meio de uma tempestade de tentação pode ser qualquer coisa talvez até tentado a desistir você precisa saber que nesse momento existe acesso existe algo nesse momento de oração de te fortalecer e eu quero trazer a oportunidade agora para esse momento de ser alguém aqui só quero dizer aí Caleb hoje eu quero fazer uma decisão por Cristo eu quero começar uma 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 relaciona um relacionamento pessoal com ele eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador eu adoraria orar com vocês agora se vocês estão online a mesma coisa mas se você está aqui agora você quer orar aqui nesse momento eu quero fazer o Senhor ser o Senhor da minha vida e agora eu quero que você coloque a sua mão para cima eu quero convidá-lo a ser o Senhor da minha vida e se você está aqui que você possa levantar as suas mãos agora eu estou só olhando aqui para ver se tem alguém com a mão elevada eu não quero perder ninguém e se você essa é a você na internet eu não vejo mãos elevadas aqui agora mas eu quero que todos nós que a gente se levante agora jogámonos de pé e vamos